Lucas no meio, ele perdeu o equilíbrio, ele escorregou, deu aquela olhada para o ar, aquela olhada padrão, mas pareceu ter escorregado mesmo. Luiz Fabiano vem buscar, adiantou demais o Mosquilha, ainda quase dá certo, e não, pode bater de pé esquerdo para o gol! Gol, Gol, Mosquilha, gol do São Paulo! Parecia que não daria certo a jogada, né? A bola que ele esticou para o Reinaldo, quando o Reinaldo girou, a marcação chegou, e a marcação ia até tomar a bola do Reinaldo, era o Sissinho que estava ali. Mas ela espirrou, o Mosquilha se apresentou, botou na frente, e antes da chegada da marcação, ele conseguiu bater de pé esquerdo, cruzada para o fundo do gol! Tchau, tchau! Tchau!